gente continuando aqui nos terrenos de Neko, Neko é meu tio avô, é irmão do meu avô Celeste então vou mostrar aqui, isso aqui é o pé de umburana, é uma madeira nordestina uma madeira muito importantíssima para a nossa região e é um remédio, um santo remédio e o rapaz está levando aqui, eu dei uma surneira, não pode estar cortando as plantas, ela não fez nada para ele, está cortando ela, aqui ó, esse aqui é o mandacaru bisavô, acho que até Lampião viu ele, bicho antigo danado, olha gente, que coisa linda, esse aqui é o mandacaru, caducaço né, esse aí era um, tem aqui mais algumas coisinhas, lagartixa, e aqui é um negócio bem legal, para Neko alimentar os outros animais, tem uma pedra ali para pitar sal tem essa daqui, esse tanquinho aqui ó, Manoelzinho, eu acho que você lembra muito disso aqui Manoelzinho então isso aqui é para você matar a saudade, entendeu, eu faço isso aqui com muito orgulho porque eu amo muito meu lugar, então aqui é para você, com certeza você vai lembrar desses lugares aqui um lugar fantástico, mas aqui está bem seco a grossura desse umburano de cambão então, meu pai fez dois violinos com essa madeira, dessa de umburano, e está numa oficina minha, Amsterdã, na Holanda a madeira tem um som muito bacana, isso daqui com certeza vão preservar ela e é isso aí, então, o pessoal chega aqui, eles ficam com raiva, aí não tem quem, quem fazer mal eles vem atirando nas árvores, ó, que não tem o que fazer, né, mas quem é lampião é, então quem paga é as coitadas das árvores, isso é crime também